RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Na aula passada, eu resolvi esse exercício aqui e era um exercício de uma prova de estatística. Ele não tem nenhum erro, mas eu quero dar algumas dicas aqui para vocês que vão ser muito importantes na hora de resolver uma prova. Algumas coisas que, de repente, os examinadores podem tirar algum ponto. E a primeira coisa que devemos prestar atenção é nessas condições para inferência. No exercício, eu destaquei a parte na qual estamos lidando com uma amostra aleatória, ou seja, assumir que 65 caixas compradas pelos alunos são de uma amostra aleatória. Os examinadores, às vezes, não gostam disso, ou seja, que você aponte apenas para uma parte do texto. Então, ao invés de marcarmos isso, poderíamos dizer que foi declarado no enunciado. Você não pode destacar apenas uma parte do enunciado. E uma outra parte que os examinadores costumam tirar pontos é que eu escrevi aqui, falhar em rejeitar a hipótese nula. E isso implicava em não ter evidências o suficiente para sugerir a hipótese alternativa. Mas, se você olhar o exercício, a pergunta não é essa. O que o examinador quer saber é, com base nesta amostra, os alunos estão corretos em afirmar que as caixas com vouchers são inferiores a 20%? Portanto, eu ainda teria que responder essa pergunta. Deixa eu descer aqui. Então, isso implica em que os alunos não possuem base suficiente para afirmar que as caixas com vouchers são inferiores a 20% da população. É importante você mostrar aos examinadores que você percorreu tudo isso aqui e conseguiu responder a pergunta claramente. Eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!